Há dois anos atrás eu estava sentada debaixo dessa árvore Neste lindo dia ensolarado do Broke Heaven Pensando o que eu poderia fazer de interessante E hoje eu lembrei que seria um ótimo dia para virar espiã Estou disfarçada porque hoje eu vou espionar o que as pessoas estão fazendo aqui no Broke Heaven E se tiver alguma coisa suspeita eu entrarei em ação Então vamos ver aqui, está acontecendo alguma coisa nessa casa aqui Deixa eu pegar meus binóculos para eu ver Tem uma menina, tem uma criança ali também O que será que pode estar acontecendo? Olha lá, tem uma outra menina, ela parece um mandrake Ela não parece gente boa Não que meus mandrakes não sejam gente boas Mas nessa aqui específico, algo muito suspeito está acontecendo É melhor eu sentar aqui para ninguém me enxergar A menina falou alguma coisa, mas eu não estou enxergando Porque aqui eu estou muito longe, vou tentar chegar mais perto aqui Ela está gritando Gente, isso não me parece coisa boa hein Será que ela foi raptada, sequestrada? Deixa eu pegar meus binóculos para eu enxergar isso aqui melhor gente Ai meu Deus, não enxergo não, vai me atrapalhar Vem Gente, ela está chamando a outra menina para alguma coisa O que será que ela vai fazer? Ai meu Deus, eu perdi a de vista Espera aí, a gente precisa achar elas Eu vi que elas estão no segundo andar Então eu vou ter que colocar uma escada aqui Para eu enxergar melhor Tomara que elas não me vejam Ok, acho que deu certo Aqui, elas estão aqui Tu está procurando o que? Eita Gente, ela está procurando alguma coisa dentro da casa da menina É meu Será que uma delas roubou alguma coisa da outra? Oxi, vai lá fora Ela está falando que é meu, que alguma coisa é dela Será que se eu conseguir deitar aqui, eu consigo ver? O que que tem? Eu não entendo em japonês Oxi É melhor eu tirar essa escada daqui né Ai meu Deus, acho que eu não consigo tirar Mas acho que elas não vão me ver não Ah, a menina está lá fora Eu tenho que me esconder aqui Calma aí, deixa eu sentar aqui Para ela não me enxergar Eu vou ficar aqui dentro da moita Será que ela vai me enxergar aqui se eu cair? Não Aqui, vou me esconder na moita galera Estou escondida Não sei se é um lugar muito bom para se esconder Ah, ela mora ali na frente eu acho Hum, está parecendo muito suspeito isso aqui Acho que as duas são vizinhas Pode estar acontecendo tanta coisa aqui Mas vamos lá ver na casa dela mais de perto Gente, eu estou aqui ainda na moita Só observando A menina, uma das duas, está ali parada no meio da rua E a outra está trancada dentro de casa Será que elas brigaram e uma resolveu expulsar a outra? Mas qual será o motivo dessa briga, gente? Eu estou tão curiosa Ela está falando vem? Será que foi ela que falou isso? Eu não sei Pera, eu acho que eu descobri tudo, gente Vou até me levantar aqui para averiguar essa situação de perto O nome dessa menina aqui é Luana E ela está trancada dentro de casa E o nome da casa da frente é Luana Então, essa aqui deve ser a dona dessa casa Está prendendo a menina aqui Por qual motivo? Eu não sei Mas comentem aí nos comentários O que vocês acham que está acontecendo aqui Isso é muito, muito suspeito Eu vou ter que anotar na minha lista Então, as primeiras suspeitas de hoje Duas meninas que provavelmente brigaram E uma está trancada na casa da outra Mas o que será que aconteceu? Esse mistério eu não vou saber desvendar Estou aqui do outro lado do bairro agora, galera E eu estou aqui nessa casa que é muito bonita Mas, vamos espionar para ver o que está acontecendo Pelo que eu vi, tem uma menina que está com um bebê de colo Vamos dar uma olhada aqui na casa dela Bom, eu não vou invadir porque eu só vim aqui para espionar, né? Não vou cometer o crime de invadir a casa dos outros Se bem que eu já estou aqui no quintal, mas tudo bem Gente, ela saiu lá fora Cadê ela? Ela saiu Ai, gente, mas eu estou tão curiosa Mas eu acho que eu não consigo Está aberta? Está aberta, vamos dar uma olhada Uh, a casa dela está bem decorada Mas vamos ver se não tem nada suspeito Nada de estranho ocorrendo aqui Ou se é só mais uma casa normal, gente? Será que é só mais uma casa normal? E por que o cofre está vazio? Isso me parece muito suspeito Será que ela levou todo o dinheiro e ir embora? Será que a casa dela é aqui mesmo, gente? Nossa, são tantas perguntas Mas eu vou sair daqui antes que dê ruim para mim Isso sim Vamos ver Essa casa gigante aqui que ela está toda com as cortinas fechadas Isso me parece um tanto quanto muito suspeito, não é? Cara, eu acho que esse aqui é o melhor lugar para ficar escondido, disfarçado, só olhando Olha isso aqui Estou numa rede de boa, tranquila Mas olha, eu dei uma volta aqui Eu não enxerguei nada Nem ninguém aqui nessa casa Então eu acho que não tem ninguém aqui não, galera Aqui estou eu em outro sever E está uma chuva nesse sever Mais uma chuva Mas eu quero ver essa casa aqui Porque tem duas pessoas ali dentro Ou pelo menos tinha até agora Só que eles sumiram Pera Eram dois, gente Eu juro que eu vi esses aqui Eu não estou ficando doida, não Calma aí Cadê eles? Gente, será? Ah, ali, ó Lá em cima Ai, meus Deus O que eles estão fazendo, gente? Eu estou com um pouco de medo Mas tudo bem, vamos ver Eles estão meio suspeitos Ok, vamos esperar para ver se vai acontecer alguma coisa Senão eu vou ter que chamar a polícia Gente, parece que temos algo muito grave aqui Eu achei um casal de oders Para quem não sabe o que é oders São pessoas que namoram no Roblox E não pode namorar no Roblox Então eu já vou colocar eles na minha lista de suspeitos Por namorarem no Roblox Mas a gente vai acabar com isso aqui, gente Vocês estão achando que eu não vou invadir essa casa? Agora eu vou invadir a casa Olha lá, gente Os dois pombinhos dormindo Não é possível que eu vou ter que invadir essa casa Para acabar com essa palhaçada aqui Gente, vou pegar uma cama Espero que eles não me vejam Estou dentro da casa, galera Eles até fecharam aqui as cortinas Para ninguém ver Eu vou tentar subir Será que eu consigo? Gente, a menina está lá no quarto Calma Eu vou prender eles Eu vou dar tiro Tiro, parem Parem agora Gente Quer ver o que eles vão me expulsar? Eu vou dar nem 3 segundos, gente Pompompô E tudo vocês? Seus oders Seus oders É quem sacou uma alma Uma alma não Uma arma também É treta É treta que você quer? Eu não vou tretar então Que eu sou aqui espiã Eu vi em nome da lei Gente, os dois estão armados para cima de mim Meu Deus do céu Degaça Que isso? Era para ser o que? Gente, os dois estão armados para cima de mim Me expulsando Da casa deles Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Mano O que é isso? Ele está dando tiro em mim Gente, que loucura é essa? Eu estou armada também, hein? Gente, eu vou sair daqui também Porque, né? Olha só aqui, gente Mandando eu vazar Nossa, gente Eu vou vazar mesmo Porque eu quero espionar mais casas, né? Eu não vou ficar atrás desse povo, não Vamos ver aqui Temos uma padaria O que é aquilo? É uma pessoa de verdade? Gente, que susto O que é isso? É uma pessoa de verdade? O que está acontecendo? Eu estou com um pouco de medo Oxi Uma pessoa Por que ela está assim na prateleira? Terceira casa do dia Uma pessoa travada nas prateleiras De um jeito muito estranho Gente Ai, ela voltou à vida Vou sair correndo Que negócio bizarro Vocês viram? Ela ficou tipo parada Por muito tempo Como se ela tivesse caído do jogo Mas Ela simplesmente voltou Vocês já viram isso acontecendo, Bro? Porque eu nunca vi Eu estou um pouco chocada Achei mais suspeitos Aqui, gente Essa casa Tem uma menina E um menino E eu estou achando Que isso é um casal de Odder também Não é possível Que eu esteja achando Tantos casais de Odders hoje Não é possível Espera aí Eu tenho que dar um jeito De ver melhor Ela está ali ainda? Ela está ali? Ai, meu Deus, gente Tá, vamos tentar um jeito De invadir ali Gente, sem que eles vejam A gente Calma aí Ai, ai, ai Ai, meu Deus, eu caí Eu espero que ele não tenha me visto Eu espero muito que ele não tenha me visto Se ele viu Foi vulto Calma, eu queria fazer um parkourzinho ali Que daí eu consegui enxergar Aqui consegui, consegui Ok Eu estou conseguindo ver mais ou menos Gente, os dois estão dormindo juntos Ok, uma coisa que já é estranha no Roblox, né? Porque eles são Odders Mas Eu vou ter que acabar com isso aqui Deixa eu ver se não tenho nada mais suspeito na casa deles Será que é um ótimo momento para o Roblox? Eita, ele está armado, gente Ele está dando tiro Por que ele está dando tiro? Dentro da própria casa Isso me parece muito suspeito Ok, a menina está dormindo Gente, os dois saíram daqui E eu não sei para onde eles foram Eles foram para lá Só que eu não estou conseguindo enxergar Ah, aqui a menina voltou Ai, meu Deus Tomara que ela não me veja Ai, ela não me viu Ainda bem, galera Nossa, o meu esconderijo aqui está muito bom Ela está indo embora Simplesmente Ah, não Ele está lá na frente, olha Os dois estão lá na frente da casa Gente, eles estão lá Ele está carregando a menina nos braços Eu não sei o que está acontecendo E tem mais um casal aqui Pasmem Tem mais um casal aqui De namorados E ela está falando Bora para a festa Ou ele Eu não consigo enxergar direito Que festa é essa? Ai, meu Deus Ela me viu Ela me viu Ela não está aqui Está aqui de boa, moça Estou indo embora Vou para trás da sua casa Será que é a casa deles aqui? Não tenho certeza, galera Se é a casa deles Mas Vamos ficar de olho Gente Estão todo mundo junto aqui E tem alguém falando Festa do pijama hoje à noite Casa 23 Será que é essa a festa que eles vão? Gente, se for Eu vou para lá Já achar um lugarzinho Para eu espionar Eu estou achando que eles vão para essa festa É um ótimo momento Para espionar pessoas Numa festa Agora eu estou ansiosa Estou aqui na casa 23 Que é onde falaram Que ia ter a festa do pijama Para a gente dar uma olhadinha No que está acontecendo aqui, galera Vamos espionar Não tem ninguém aqui embaixo Tem um castor Na TV Um hamster Sei lá o que é aquilo Deixa eu ver Eu não consegui chegar lá em cima Eu precisava dar um jeito de enxergar Ah, o dono da festa da pijama Está ali, ó Ele está de pijama E tem uma menininha ali na frente também Eu espero que não seja mais um casal No Brokeven Ele está levando ela lá para dentro Deixa eu vir aqui mais de perto Ah, ok Ela está jogando videogame Ele está olhando Deixa eu ficar aqui escondidinha Atrás dessa lacuna Gente, eu acho que os outros Não vão vir aqui não Ok, gente Encontrei agora um castelo Que eu ainda não tinha visto muito de perto Então, parece que tem muita gente Tem uma menina Tem umas crianças lá em cima Mas eu precisava dar um jeito de entrar Porque esse castelo aqui Ele é muito grande Então eu teria que dar um jeito de entrar lá Só que eu caí aqui no negócio no lago Talvez por aqui Se eu conseguir fazer um bug Para a gente tentar subir lá em cima Olha, gente Eu consegui escalar aqui Agora eu coloquei essa escada Mas mesmo assim Eu ainda não consigo enxergar O que eles estão falando E nem subir aqui Ai, meu Deus É muito difícil Gente, dei a louca Entrei mesmo no castelo Mas eu estou com medo de ela me banir Só se ela não ver que eu estou aqui O que eu acho muito difícil Porque tem um cachorro aqui, galera Tem um cachorro Eu vou sentar Para ver se ninguém me vê Gente, eu não consigo ver nada Ai, meu Deus Tem um cachorro Um gato Um urso Ele está me esfaqueando Gente, será que ele vai avisar? Tomara que ele não avise para ela Ai, meu Deus Ai, ela está ali Será que ela é uma rainha má? Que tem pets Que protegem ela? Gente, que uma louquice Isso aqui, velho Ai, meu Deus Sai, cachorro daqui Sai Não, você vai me entregar Gente, esse lobo aqui Vai me entregar o meu esconderijo Eu vou ter que pegar o binóculos Porque eu não estou enxergando nada Agora sim eu enxergo Tem uma criança que é um pato Ai, meu Deus Será que ela me viu? Ai, meu Deus Eu acho que ela me viu, galera Se ela me viu Eu vou ter que sair correndo Ok Gente, ela tem um pato de estimação Na verdade, ela está fazendo a criança de pato O que é muito, muito estranho Muito suspeito E eu acho que eu vou ter que pegar Para anotar na minha lista Porque está muito suspeito isso aqui Se eu achar a minha lista, né? Porque está um pouco perdido aqui Olha lá o cachorro A gente vai atacar Gente, o cachorro vai atacar o pato Não Meu Deus, estou vendo isso aqui de camarote Calma aí, deixa eu enxergar Gente, olha lá Olha lá, olha lá Ele atacou o pato E saiu correndo Meu Deus Eu vou ter que anotar muita coisa então Estamos no castelo Tem um pato Que é uma menina Tem uma mãe maluca E tem um cachorro, gato Que acabou de tentar Assassinar o pato Isso é coisa de louco Com esse broke heaven Eu não sei o que que é Porque eu só vejo gente doida E quando não é gente doida Eu fico revoltada Que eu vejo o que? Casais Others É só isso que tem Gente, quer saber? Eu vou procurar uma árvore Para eu descansar de novo Assim, porque Olha, esse dia foi estressante Eu tive que chamar a polícia Em vários casos Mas, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aqui Da Teste Espião Se vocês quiserem mais episódios Espionando pessoas no broke heaven Esse vídeo tem que ter muito like E vocês tem que compartilhar Para os seus amigos, hein? Então é isso Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau 90% dos inscritos Já compraram na loja do canal E você também pode ter O seu moletom Camiseta da Tacha Panda A loja tem roupa Tanto para criança Como para adolescentes E você pode conferir os tamanhos Clicando no produto Que deseja comprar São diversas estampas De várias cores Esperando por você Acesse Loja.com.br Barra da caixa Traço Panda Ou clica em algum produto Abaixo do vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho